E aí rapaziada tudo bem com vocês antes de assistir esse vídeo já se inscreva no canal não deixe de ser um inscrito aqui no canal para ajudar nós não custa nada é grátis só apertar naquele nome se inscrever e se inscreva aí tá entendendo deixa aquele like lá para estar ajudando nós aí e comenta bastante compartilha aí no caso eu vou mostrar essa porquinha aqui que foi a porca que ficou um tempo aí sumida aí parede no mato e ela veio com 3 dias aí tá entendendo mas o dia que foi para mim gravar o vídeo não reproduziu direito e eu tive que gravar de novo qual é a nossa casa no caso não é nossa casa é o modo de falar essa casa ele é do Daniel Goiano o dono da fazenda e a sede dele é do Proclá tá entendendo ele só cedeu aqui para nós morar lugar bonito aí no caso aí eu vou tá filmando aqui os porcos aqui para vocês verem ela apareceu aí com oito porquinho aí oito porquinho aqui oito porquinho tem algumas racinha que é pelada e outras que não é pelada o que eu tenho que entender o que eu vou tá entendendo aqui ó e aí aquele dele já pintadinha tá entendendo vocês estão vendo ali ó pintadinha nossa pelada e um pintado tá entendendo o caso são oito os outros escondidos aqui dentro aqui no mato estão aparecendo 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 tudinho já ó é uma raça Zinha pelada e outras não tá entendendo eu tô dizendo aí e é uma pode que é muito boa tá entendendo teve um tempo aí que ela apareceu no açude para colar mas dessa vez não sei de onde que ela veio tá entendendo mas um tempo ela apareceu lá para ir procurar e teve uma pareção boa também um tempo ela pariu uns porco vermelho e outros porco de outra cor aí mas é assim tem porque que para a tem porca que pare a primeira cria os porco de um jeito na outra já pare de outro jeito e tem alguns que pare do mesmo jeito tá entendendo mas é todas mas é assim o porco é assim igual vaca no caso aí vocês estão perguntando se meu padrasto vacinou esses porcos não sei se ele vacinou tá entendendo eu mas eu acho que ele vacinou que ele veio com a agulha aí para estar vacinando nosso porquinho aí mas eu acho que ele vacinou mas aqueles porquinho daqui lá ele já vacinou tudo tá entendendo que no caso aí pode estar evitando a doença aí o bichinho aqui tá aqui pagando a sombrinha essa porquinha aqui é uma porca muito boa tá entendendo uma raça de porco pelado aí é não sei se é porco pelado aí tá entendendo a raça dela mas eu acho que é não sei dizer para vocês vamos lá galera aqui de novo deitado no capim aqui para você ver aqui ó deitadinho aqui no capim e o outro aqui tá ganhando uma sombrinha boa aí e é isso rapaziada como vocês viram aí ela tá com oito porco vou tá mostrando ali os porcos para vocês ali tá entendendo o resto dos porcos aqui ó essa graminha aqui é que a nossa galinhazinha fica aqui comendo passa tarde comendo passa amanhã peru galinha guiné o guiné geralmente como eu falei para vocês ele não fica aqui às vezes eles vêm entendeu mas quem fica aqui é só os peru aqui é os porquinhos lá de fora aqui nós bota a ração para eles ali fora ali ó eles ficam comendo aqui nós estamos com oito porco nesse chiqueiro aqui esses porcos que são meu tá entendendo rapaziada os porcos do meu quadrato que tava aqui ele já tirou todos os dois por sogro que eu disse que foi aqueles lá que tava com o rabo grande aí esses daqui já é meu tá entendendo mas são os oito meu aí é isso aí ele vai estar tirando não sei se é quatro dos meus porcos aqui para levar para o açougue não sei dizer para vocês mas ele vai estar tirando essa semana aí tá levando para o açougue aí como vocês estão vendo aí ele já tá no ponto aí de abate aí tá entendendo e no caso aí nós vai estar tirando quatro aí deles aí não sei se é quatro como eu falei para vocês mas nós vai estar tirando aí já estamos no sorinho aí ó chiqueirinho lavado que hoje como hoje é domingo eu lavei só esse chiqueiro aquele dele e esse essa corrente aí ele botou aí para os porcos ficarem mordendo tá entendendo estamos com duas poiquinhas aqui ó essa porca aqui é do pai do meu padrasto essa daqui é do irmão dele aí tá aí ele trouxe meu padrasto criar aí meu padrasto tá criando aí no caso essa dele já tá para parir agora essa daqui já não sei tá entendendo esse pouquinho aqui é meu é dos porquê que fica lá de fora aí tá entendendo é ele come ali ó naquele chiqueiro ali ó junto com esses porquinhos ali é esses porquinhos aqui é do meu padrasto como vocês viram aí antigamente aí aqui tinha muito porco nós teve que vender alguns aí para tá fazendo dinheiro aí para tá comprando porco por abaixo tá entendendo é não sei quantos dias esses porquê estão na ração mas no caso hoje não tem ração tá entendendo a ração acabou nós vai tá mudando a preparar outra ração aí eu não sei vai tá com nós vai tá comprando os ingredientes para preparar ou então mandando a preparar aí eles já estão no soro aí ó como eu disse para vocês ele nós enche aquelas três vazias ali mas como a outra não tem quase nem soro só ficou duas ali que eles bebem bastante aí e aí ele já tá na base de uns 20 kg aí tá entrando na base de uns 20 kg esses pouquinho aqui na base aí dos seus 20 kg tá aí apontado aí tá mostrando ali o resto ali para vocês o resto dos porcos desse chicane aqui no caso esses porco aqui é meu esse dele é meu esse daqui é meu esse daqui é meu são cinco porco de brinco meu tá entendendo no caso esse daqui nós vamos nós não vamos tá tirando agora como é que tem um piquinho aqui no meio que é aquele dali ó que vocês estão vendo com os ovinhos ali ó nós não capimos indo não vamos capar vamos tá botando ele dentro desse chiqueiro aqui tá entendendo porque no caso não nós não pode deixar ele aí que nós vai tá tirando esses porco aqui algum desses porco aqui nessa semana como eu falei pra vocês eu vou botar ele aqui dentro esse daqui já vai cortar aí nós tirar aí nós tá tirando aí tentando ele não tão bom ainda não tão muito grande ainda mas já tá pesando uns quilinho aí só pouquinho aqui do meu padrasto leitorzinho aí ó é ela tá magra rapaziada ela não tá aguentando ficar em pé de tanto magra doente velho aí é uma doença que dá nos porco aí tá entendendo é tá magra ó tá magra velho aí ó com ela como tá entendendo rapaziada mas não sei o que que tá acontecendo acho que é uma doença que dá nos porco tá entendendo mas meu padrasto já aplicou o remédio nela já aplicou nos porcos tudinho aqui mas não sei o que que acontece como vocês estão vendo aí o chiqueiro tá lavadinho assim esse chiqueiro que antigamente nós botava as porcas aqui que eu pari tá entendendo para os urubus não comer uma que já teve porco pequeno já teve vários porco pequeno aqui nós botemos esses porco aqui tá entendendo aqui faz um tempinho aqui que nós botemos eles aqui aí no caso como uma vazia furada é nozinha que sai só daqui e bota a ração aqui no cantinho no chão tá entendendo para ele não ficar aí comendo só bebendo salsura aí mas sim a ração aí e a ração aí vocês devem estar perguntando aí a ração que nós tá mexendo aqui é uma ração que é com soja tá entendendo soja é o cunho misturado com milho mas no caso a ração já acabou nós vai estar mandando a preparar aí não sei que dia ou então fazendo aqui comprando os preparos tá entendendo não sei como é que é mas nós tá só com um tiquinho de ração aqui mas é do cunho tá entendendo ração de cunho para as porcas paridas aqui que no caso nós molha a ração com soro molha o cunho com soro aí quer dizer bota para as porcas paridas bota no baldinho pequeno e bota no balde preto aí depois quando ela comer nós bota nós reenche um balde pelo meio de soro como é três porcas paridas três não quatro com aquela dali de lá de fora aí essa dali nós não tá bota não ela bebe só soro de lá de fora nós bota mais é para as porcas que tá aqui dentro são três porcas paridas aqui dentro aí nós bota aí tá entendendo quando quando ela termina de comer nós bota o soro e ela não pode ficar comendo só o cunho molhado com soro mas tem que beber o soro aí também aí para ficar daquele jeito aí para dar um bom leite para os porquinhos tá entendendo não vou seguir aí meu celular descarregando aí eu não vou tá deixando o vídeo muito grande tá entendendo vou tá filmando aqui e acabando logo aqui para não tá deixando um vídeo muito grande aí o celular que ela tá perto eu pedi a carga aí essa porca aqui rapaziada tá com seis porcos tá entendendo mas ela não tava só com seis porcos no caso quando ela foi pariu os urubus com a maioria dos porcos dela e ela ficou só com seis porcos aí também no caso devido ela ter deitado em cima de dois porcos e ter matado também dentro do chiqueiro quando ela tava naquele chiqueiro lá de cima lá aquele do meio ali é aquele do meio ali tá a porca branca tá entendendo que tava nesse chiqueiro aqui sozinho quando ele tava tampado de tela aí ela pariu nós botemos ela para ali e tiramos essa essa daqui que tava lá e botemos aqui tiramos um pouquinho pequeno que tava aqui e outros porcos botemos lá de fora como vocês estão vendo aí ó um pouquinho só o filé com a icona bonita chiqueirozinho lavadinho não tem soro aqui tá entendendo porque ela já comeu ela já comeu o cunho que tava manhado com soro aí já bebeu soro que nós bota aí depois que bota o cunho manhado com soro aí e tá daquele jeito entendeu e aí vou tá mostrando os outros porco pra vocês e é essa mangueira aqui ó a mangueira velha tá entendendo nós emendemos aí ó olha a mangueira velha essa daqui é a nova entendeu nós emendemos aí com a velha aí para tá lavando o chiqueiro tudinho aí graças a Deus nós estamos conseguindo lavando o chiqueiro tudinho aí lavar o chiqueiro tudo e deixando o chiqueiro daquele jeito que mesmo assim você mesmo assim rapaziada você lava o chiqueiro a semana todinha você tem que lavar domingo também tá entendendo menos três chiqueira aí para não tá dando aquelas verminha nos porcos tá entendendo e no caso aí como vocês estão vendo o chiqueiro foi dividido ele dividiu aí e ficou daquele jeito então tá entendendo fiquei na telebrasileite é todo na sombrinha bom mangueirinha aqui dentro ele ficar bebendo água como eu falei para vocês é o registro de fora a fora e aí a poequinha aí ó essa poequinha aí aquela branca tá entendendo que eu falei para vocês e no caso quando ela pariu é morreu um pouco dela ficou só 12 porco aí a raça não acabou tá entendendo tem só um negócio aí a pregadeia tá entendendo aí esse saco aqui é de cunha a porca aí aí esse balde aqui é que nós pega ele é um pouco um com cunha tá entendendo e bota dentro esse balde aqui e moia e vai botando para uma porca vai botando para outro depois que bota o soro tá entendendo o soro só vocês viu que meu celular ficou desse jeito aí porque eu entrei aqui dentro do chiqueiro aqui aí que tá os porquinhos os porquinhos da porca branca no caso é 12 porco como eu falei para vocês era para ser 13 mas um morreu ficou só 12 porquinhos só o filé no caso como vocês estão se perguntando nós estamos com 13 matrizes tentando naquele chiqueirão ali já que eu vou mostrar para você 13 não 15 matrizes me desculpa aí ao todos e 15 matrizes ao todos de porca aí e 2 porco reprodutores só o filé dois balãozão é produtores os bichinhos já estão começando a mamar ó já estão vindo mamar aí ó os bichinhos ele botou essa corda aqui porque a gaiola estava mole tá entendendo aí ele botou aí para a gaiola ficar dura aí e botou esse negócio amarrado aqui para a porca não evitar de tirar tá entendendo quando ele era solto a porca só via do lado de fora e mais aí aí vocês faz aí do mesmo jeito aí no caso a porta a porta de vocês aí da gaiola não tiver segurando vocês faz mesmo jeito aí você amarra para as porcas não ficar saindo tá entendendo a poicada mamando aí ó e aí 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 ok aí tu as coBTRA qual que é a hora da e aí 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 gaiola aqui, gaiola aqui e o xiqueiro lavadinho aí. No caso daquele ocular, a gaiola também tá entendendo, mas como não tem outra porca aí parida, aquela dele pariu no mato, se ela tivesse dentro do xiqueiro, nós tínhamos botado a gaiola dentro daquele xiqueiro ali, em alguns desses xiqueiros aqui, tá entendendo? E aquele dele mesmo. Mas no caso, como ela pariu no mato, nós não temos esse trabalho. Aqui são os remédios, ó, que o meu padrasto tá aplicando os porcos aí, aqui é o coxa de botar ruim pros porquinhos lá de fora aí, soro, pra ele não ficar assim gasgando aí. No caso tamo com 10 porquinhos aqui, ó, 10 leitãozinho salfilé, que é do irmão do meu padrasto também, né, que ele tá criando aí, e tamo com aquela porca ali que tá com os porcos grandes já, aparelho faz um tempo aí, e os porcos tão lá de fora aí. O xiqueiro aí todo na telebrasileite, é, a caixa ali pelo meizão de água, é, a caixa de soro ali de 500 litros pelo meio de soro, aquela ali também de 500 litros, aquela de água ali. Nosso barrão ali, ó, as porcas, o xiqueirão e salfilé. Quando chega o inverno ele fica desse jeito aí, tá entendo rapaziada? Não tem jeito o xiqueiro nosso não ficar desse jeito quando chega o inverno aí. Aí como vocês tão vendo, ó, esse aramezão aqui é pras porcas não saírem, tá entendo, né, pra tá dando choque aí, botemos de fora a fora, e deixamos aí só o filé aí, aquele dele, ó, aquele aqui é o coxo, ó, de botar soro, aquele decolar não bota soro mais, acho que tá uma mangueira só até aqui, que aquele decolar, os porcos derrubou ele, ele tá desarrumado. Aí a mangueira de soro aí, ó, mangueira de soro, mangueira de água vermelha, xiqueirinho dividido, gaiolanda de pegar porco, pegar animal, qualquer tipo de animal aí, de frete também, larra pra carro ao gado, qualquer coisa aí de animal aí. E é isso rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, é, se vocês ficarem alguma dúvida aí, também comenta aí, tá entendendo? E é isso rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser e é nóis.